Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês de camaro, rapaziada. Mano, é o seguinte, tamo de embora aqui da casa de Porto Rico, mano, onde eu fiz a minha primeira viagem com o meu carro. Um camaro, mano, sensacional, 2019, o sonho da minha vida está aqui na minha frente. E velho, mano, hoje, mano, finalmente eu vou levar meu camaro pra casa. Até porque quando eu comprei ele, mano, já no mesmo dia, eu vim viajar com ele aqui pra casa de Porto Rico. E velho, foi rápido demais, eu não consegui nem levar meu carro pra casa. E mano, eu tenho um camaro 2019 e um jaguar 2019, rapaziada. Eu quero ver os dois carros, mano. Mano, os carros mais pica que eu tenho, tá ligado? E velho, eu vou colocar os dois lá na garagem de casa. E eu quero, mano, de verdade mesmo, só apreciar. Porque, velho, quem diria que eu ia conquistar um camaro desse, um Jaguar F-Type 2019. Mano, eu não tô acreditando ainda, de verdade. E olha o que esse camaro faz, vamos ver se ele consegue ligar, mano, porque é muita tecnologia pra mim. Não vai fazer eu passar vergonha aqui não, camaro, pelo amor de Deus, você pode ligar aqui. Mano, vamos ligar aqui o carro, rapaziada. Ah, ligou! Quem disse que não ia ligar? Tá vendo, né? Você viu, né? Você viu, né? Eu vi. Eu pensei que não ia ligar, mas ele não fez eu passar vergonha. Ligou. Mano, seguinte, rapaziada. A gente tá indo por último embora da casa do lago aqui de Porto Rico. Mano, de verdade. O coronado, no último vídeo, eu quis matar o C. Não, eu ouvi que eu quis te matar. Mano, o coronado, ele me jogou água, mas não foi uma águinha, não. Ele pegou um bichigão e estourou na minha cabeça, velho. Mano, não foi um... Você acha que eu te joguei muita água? Você me jogou o lago inteiro de Porto Rico dentro do meu corpo. Mano, vamos nessa? Mano, chegando lá em Londrina, rapaziada, eu vou me vingar do coronado e ele vai viver aí. Eu vou jogar ele na bosta de cavalo. Saca o xixar, né? Não, não, nada, nada. Vai, entra logo. Eu tô vendo você é o xixar. Tá vendo não, vai. Mano, vocês vão ver o que eu vou fazer com ele. Mas tem mais coisa ainda? Não. Você já fez a maldade, eu já me vinguei. Isso é musquite. Eu tô me vingando. Isso é musquite. Sai fora, coronado. Não, coronado. Nossa, você não quer armar uma guerra comigo essa, tem certeza? Coronado, você que armou uma guerra comigo, coronado. Você começou. Coronado, chegando lá em Londrina, você vai ver o que eu vou fazer com você. Demora, a hora que você quiser. Tudo que você fizer, eu me vingo. De duas vezes pior. Mano, você é mancado. Hum. A rapaziada sabe que o bagulho vai ser pesadão. Pesadão. Aí, mano, bora. Vamos curtir o carro, vamos pra Londrina. E a primeira viagem que eu fiz com ele, Pra Porto Rico, era de noite. E esses LED aqui, mano, mostra muito de noite. Pra você que não assistiu, coloca uma takezinha aí, editor. Mano, vocês viram? O carro de noite é completamente do que vocês estão vendo agora. De dia, mano, ele é muito bonito. De verdade, ó. É tudo em LED. Pode ver que fica até piscando a câmera. O carro é sensacional. Só que de noite, mano, eu acho que o Camaro é muito mais lindo. Porque eu amo LED, mano. E o bagulho, ele brilha em tudo. O bagulho, ele fica muito lindo. De verdade, rapaziada. Só que, de dia, eu acho que dá pra acelerar o carro um pouquinho mais. Eu acho que de noite, ele é a mesma coisa que de dia. Só que de noite. Hein? Mano, vamos nessa? Tá, pega. Partiu, rapaziada. Meus amigos, eu quero fazer um grande racha. Mano, eu quero fazer tanta coisa, rapaziada. Quero fazer um racha com o meu Jaguar versus o meu Camaro, mano. Nossa, acho que ele vai dar um pau. E eu quero que o Renan venha com aquela bomba velha dele, aquela Mercedes que ele fala que é boa. Mano, vai ver, velho. Porque meu carro agora é V8. Mano, olha o barulho desse bagulho, velho. Na moral, velho. De verdade, eu acho que o Renan vai perder. Mano, eu quero fazer um racha com o meu Jaguar. Eu quero, tipo assim, levar a Nath pra dar uma vorte. Sim, começa não. Não, de verdade. Aí eu quero deixar ela dar uma vorte também. Você me deixou andar ainda, né, seu safado? Não, mas depois você vai andar, mano. Vai precisar. A Nath não me joga na água congelante. Então demorou então. Bom, rapaziada, chegamos aqui no posto. E, velho, vamos abastecendo aqui. Mano, vai completar. E lembrando, no dia que a gente veio pra Porto Rico, rapaziada, mano, a gente não chegou a gastar o tanque inteiro. Ou o Camaro é muito econômico, ou o tanque dele é muito gigante, tá ligado? Velho do céu, vamos ver quanto que vai dar, moço. Vai calibrando meio devagarzinho esse negócio aí. Tornado, já colocou ondas? Já, eu tô colocando ondas sonoras para nós ouvirmos os nossos ouvidos. Eu quero ouvir ondas, sabe por quê? Ah, porque eu não estou ouvindo nos meus tímpanos. Calma, eu estou colocando e você escutará de longe, pelas ondas do ar. Já colocou ondas? Já colocou. Vou entrar e você vai escutar. Vou mostrar até com a apasada, amor. Será que agora eu já colocou ondas? Colocou ondas? Colocou? Nossa, você vai entrar dentro do meu... Oh, 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 oh. Estão ouvindo ondas sonoras. Oh, oh, oh. Tá ouvindo, tá ouvindo? Tá ouvindo, tá ouvindo? Eu tô ouvindo, eu entrando pelos seus ouvidos. Uh, tá ouvindo, eu entrando pelos dois. Você também? Aham. Você tá ouvindo ondas também, rapaziada? Essa é a única ondas, rapaziada, que a gente pode colocar no YouTube, se não a gente leva a copyright. Agora só... Mã... Só... Mã... Mandelão! Coloca aí, coloca aí ondas de Mandelão, amor. Pode? Pode. Mas não vamos ser banidos? Do YouTube? É? Eu acho que sim. Não vou colocar não. Me diz que ele curte a mãozinha, ele tá conversando, ele tá colocando ainda. Me diz, Deus do céu, eu não para de colocar. Duzentos e trinta. Duzentos e quarenta. Ai, meu Deus. Mano, não para, ele tá falando e o moço a colocou. Ele não para de colocar, você tá gastando todo o nosso dinheirinho, moço. O moço, o nosso dinheirinho tá indo todo dentro desse carrinho. Todo esse líquido custa muito dinheirinho. Parou, parou de ponhar líquidos. Coronado, eu vou ter que... Ouve a música do Chifrudo do Boquinha. Legal. Ondas. Ondas. Coronado, vou ter que diminuir seu salário. Adoro. Por que você não faz isso? É só fazer. Mano, vou pagar. Quantos milhão que deu? Duzentos e oitenta. Ah, então já tinha gasolina, porque vai quente, você errou o pão e encheu assim de trevas. Não, já tinha, já tinha. Eu falei, ou o Camaro é muito econômico, ou o tanque é muito cheio. Ou você medindo errado. Por quê? Mas eu sabia que você tá medindo errado ali a gasolina. Tá louco? Tá medindo não? Tava... Ó, a gasolina tá completa agora, rapaziada. É verdade, completou, tá? E antes tava nesse pauzinho aqui, ó, que era antes do final. Acho que nem entendeu nada. É, mas não acabou tudo pra vir pra cá. Mano, deixa eu pagar lá. Coronado! O Afaldo vai gastando todo o seu equipamento. Ah, vou ter que ir lá. Ah, faz essa pra nós? Ah, demorou. Além de eu te trazer... Mano, o Coronado... Eu vou comprar... Eu vou... Você que nem é que era criança. Ele é aquele funcionário, sabe, ingrato, mano. Que eu levo ele no rolê. A gente... Eu te levo. A gente corte junto. Mano, ele só precisa segurar a câmera e brincar comigo. Eu comprei o Coronado no Mercado Livre. Eu precisava de um amigo. Ele comprou eu e eu saí pra entrega até a sua casa. Mano, ela viveu comigo é muito fácil. É só você ir pagar. Por que você não paga? Eu vou ser que nem aquelas coisas. Eu vou lá pagar, vou estar cheio de chocolate e suco. E é com o meu cartão. Com o seu cartão, lógico. Vou lá. Parece que eu não quero ir agora. Mano, você é meu amigo é muito legal. É só pegar o meu cartão e pagar. Olha que legal, mano. Eu queria ser meu amigo. Eu sou um amigo muito legal. Por que vocês não seriam meu amigo? Vocês queriam ser meu amigo? Deixa nos comentários aí, rapaziada. Mano, mas eu gosto de brincadeira. Quando eu fico muito tempo perto do Coronado, eu começo a ficar tonto. Igual ele. Bora, Coronado. Ai, meu dinheirinho. Gastando tudo. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. E vai acelerar. Misericórdia. Vai gastar. Olha, já foi meio tanque. Ai, meu Deus. Mano, vamos nessa. Você comprou os sucos no meu dinheirinho? Comprei sucuzinho. Você quer? Entra aí logo. Abre aí, você me tranquila agora. Eu já abri, já abri. Você é forgado, hein? É delícia, Delis. Você quer sucuzinho? Eu quero sucuzinho Delis. Eu tô. Que delícia. Adoro sucuzinho. Cala a boca, fecha essa porta. Vamos embora, que eu tô com fome. Vamos comer lá no Prats? Eu quero um alimento em meu estômago. E, gente, sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Almoçar de grátis. Até porque, mano, a Prats é uma pastrocinadora dos nossos eventos de drift. Eu não adoro, né? E você podia patrocinar a nós nesse almoço, né, Prats? Eu tô com fome, mano. Eu também. Se alguém dá um grito dentro do meu estômago, faz eco. Porque tá vazio, mano. Deixa eu tentar, então. Abre a boca. Ah, tu é essa porra. Se eu deixo. Não, abre a boca, falei. Corra! Mano, eu fico muito retardado junto com o Coronado. Aí eu vou ir aqui embaixo. Vai saber se tem alimentos. Ah, o lugar de alimentos tá fechado. A gente vamos no Prats. Vamos com os nossos patrocinadores. Vamos com os nossos patrocinadores. Ah, Pex, camarão é muito bruto, velho. Você tá maluco. Não, de verdade, meu, mano. Que carro forte. Mano, eu quero pegar qualquer outro carro da casa pra postar um racho. Porque eu quero testar a potência desse carro aqui, velho. Quero fazer remap nele. Oh, meu Deus do céu. Olha, mano. Ah, pega. Vai saindo de traseira. E olha que tá no modo mais de boa. Imagina se eu colocar no modo Sport. Aí eu vou agassar toda a minha gasolina. Magaia. Todo líquido. Todo líquido. Inflamável. Vamos nessa, rapaziada. Partiu pra casa, mano. Levar o Camaro. Lá junto com o meu Jaguar F-Type 2.0 Turbo P300 de 300 cv. Mano, não tem nem como o Jaguar ganhar, velho. Esse carro aqui tem 560 cv de... De roda? Não, não. No documento. Tipo assim, quando o carro é original, original, original. Ele tem 560 cv. Paulo, imagina depois que eu fazer o estágio 2 e todos os bagulhos e tudo. Misericórdia. 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 Um satanás. Mano, esse carro aqui vai dar a cura em todos os carros da casa, mano. Eu não já terei que eu já terei roubado, né? Carro de um milhão. Roubado. Um dia eu vou chegar lá, Renato. Eu vou ganhar muito dinheirinho com você. Mano, vamos nessa, rapaziada. Agora vamos, mano. Vamos, mano. Eu só vou parar agora quando eu chegar lá no lugar de estabelecimento onde vende comidas. Tchau, lounge, onde eu fiquei embriagado esses tempos. Não deu pão ali não, hein? Não, rapaziada, mano. Novo lounge aqui em Porto Rico, rapaziada. Quem vier pra cá, mano, vai lá conhecer, mano. Porque é um lugar muito top pra conhecer, de verdade mesmo. Eu conheci, eu acho que é muito top. Então, mano, por isso que eu tô recomendando pra vocês aqui. Já estamos na saída aqui de Porto Rico. Mano, de verdade mesmo, eu vou ficar com muita saudade desse lugar. Até porque eu, o Renato e o Renan, mano, vai fazer uma viagem agora pro México. Porque os meus amigos, mano, eles vão viajar lá pros Estados Unidos, tá ligado? E, mano, eu não tenho visto americano. Eu vou explicar num vídeo pra vocês tudo isso. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir ir com eles. Mas pro México eu vou, mano. Eu vou pro México. E, véi, tem uma grande surpresa no meio disso tudo. E eu quero, eu tô louco pra contar pra vocês. Então, mano, vai se preparando pras viagens. Porque, véi, vai ser só bagulho louco. Mano, eu tô muito, muito ansioso pra essa grande viagem pra fora do país. Nunca viajei tão longe assim. Então, mano, vai ser uma experiência única. E tem surpresa, mano, que eu quero contar pra vocês. Então, shh. Mano, cheguei em Londrina, mano. Assiste todos os próximos vídeos. Porque, véi, só tem bagulho louco acontecendo na minha vida, mano. Que da hora, véi. De verdade mesmo. Então, mano, vamos partir. Show! Você sabe o que vai acontecer se você sair do país, né? O quê? Você vai ser um corno internacional. E aí! Que fruto! E você, que é corno dentro do país? E aí! Mano, ó, o Conome deu boa hoje de manhã na piscina gelada, mano. Tô sem voz. Tô fazendo um papo todo. Eu vou fazer assim. E aí! Nem vai uma voz. Estafonho. Estafonho. Bom, rapaziada, chegamos aqui na Prats. Vamos comer agora. Partiu, mano. Tô cheio de fome. Partiu, bateu aquele alimento. Bateu o alimento. Ai, meu Deus. Que fome eu tô. Salve, Prats. Tá ligado, né? Depois que a gente voltar lá de... Lá do México, lá de Cancun. Tem evento de drift. Vou tá lá pra nós, mano. Nossa. Salve! Salve! Mano, olha que carro lindo. Rapaziada do céu. Você tá maluco, mano? Meu Deus do céu. Vamos comer? Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Vamos. Mano, bora comer? Bom, rapaziada, acabou de chegar o meu lanche aqui e, velho, que delícia. Falei pra tirar salada, tem bacon. Ai, meu Deus do céu. Gostoso, mano. O Coronado já tá comendo. Você vai comer esse lanche também? Não, sai fora. Deixa. O Coronado já tá comendo um acebolado, como chama esse aqui? Bivo. Contrafilé e acebolado. Contrafilé e acebolado. Eu tô comendo isso também. Ele pegou um negócio desse. Ele já comeu um folhado. Ele comeu também uma empadinha. Eu quero comer esse lanche. Não tem nem como, Coronado. Não é possível. Você veio de onde? Mano, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. E cebola também, mano. Aqui a gente parece que acabou de fazer. Vai. Vai pra lá, mano? Nossa, que delícia, mano. Deixa eu ver, então. Já é. Não. Ó. Deixa eu ver, já é. Me deu. Ó, seu brilhão. Não é. Fica vendo, hein? Vai, eu quero ver. Vai se alimentando. Estou vendo. Nossa, imagina se fosse eu comendo seu lanche. Só que o meu não tá bom. Mas eu quero mais. Tô goloso. Ó, eu quero. Enquete tudo o que eu quero. Coloca. Vai falar com seu lanche, não vai falar. Por favor. No, Zé. Tudo isso? Tudo isso? É o que você merece. É o seu salário desse mês. Bem potinho. Hum, rapaz. Rapaz, olha que delícia, mano. Toma, vamos pro seu lanche aí. Vem com ela. Vamos comer. Bom, rapaziada, terminamos aqui de comer, mano. Viemos aqui na Prats Container. Meu amigo do céu. Muito obrigado, Prats. Mano, ela forneceu todos os alimentos. O Coronado comeu. E não é que eles patrocinam a gente mesmo. Patrocinam, mano. Patrocinam, o Perno que patrocinou. Ah, eu amo comer de graça. Ainda mais o Coronado, porque eu tinha que pagar a parte dele também. E agora eu nem precisei pagar. E olha o que eu comprei. E as cacariam que eu comi. Comeu. Mostra o que eu comprei, mostra o que eu comprei, mostra o que eu comprei. Você comprou o palmito. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Eu sou fascinado em palmito. De verdade, rapaziada. Minha mãe é chinesi. Para, moleque. Não é pra abrir agora, não. Já comeu. Ah, você nem gosta de palmito. Me dá. Sai fora. Sai, dá meu palmito. Ela me deu. Sai daqui. Vai brigando. Vai tirando. Então você vai levar ele no colo, a viagem inteira. Você vai levar ele no colo. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Então é, então. Então é. Então é, então. Eu vou levar ele aqui comigo. Vai ver se vai pegar um palmitinho. Aí eu quero abrir esse negócio. Eu quero pegar um. Não. Aí, mano. Eu quero um só. Se abrir, eu vou pegar dois. Não vou abrir. Não quero. Não quero. Não vou. Mano, vamos nessa, rapaziada. Vamos ligando o ar. Vamos ligando o ar. Vamos ligando. Todo ar-condicionado. E joga no máximo. É, é só apertar aqui no alto. Automático? Aham. Hein? Mostra que ar gelado. Vindo em minha direção. Delicioso. Delis, delis. Ai, meus amigos. Estou muito bem alimentado. Eu comi muito. E agora vamos nessa. Vamos direção a Londrina. Onde eu moro. Para os meus amigos. Ai, meu Deus do céu. Estão reformando. Estão reformando a pista. E a gente vai ficar demorando. E eu vou comer um palmitinho. Sabe o que dá para a gente fazer quando a gente espera? Comer palmitinho. Sai fora do meu palmito. Adoro palmitinho. Mano, esse negócio aqui está com palmito. Deixa eu comer esse palmito. Esse negócio é preciso dos caras não, tá? E vai, é. É só alguém que é o dedo. Vai. Porque, lógico que vai. Isso aqui é burro. Deixa eu abrir. Abre então, Zé. Então, figura aqui. Oh, piá. Eu sou pro... Eu estudei curso de como abrir palmito. Olha, tem uma seta aqui, idiota. Vai, vai. Você tem que enfiar os dedos. Vai. 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 Foi, foi, seu otário. Vai. Olha, deixa eu fazer para você. Eu que abri. Não. Fil... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Guli. Agora você vai guli. Mano, muito bom. Sai fora, Coronado. Ah, já pegou, mano. Aqui, velho. Ah, mano. Não dá para brincar com Coronado. Ele é idiota, mano. Da próxima vez você nem vai vir. Mal bom. Nossa, rapaziada. Mano, quem gosta de palmito, mano? Eu. Ninguém nem liga para ele. Pelo bando tudo aí, ó. É muito bom, velho. Está andando. Nossa, que delícia, mano. Nur, minha mãe e minha avó acharam esse vídeo. Pingou tudo no meu volante. Segura. Está seguro. O que é um palmito? As pessoas fazem ou nascem palmito? Os dois. A nasce e a boa pessoa conserva. Ah, incrível. Mano, que delícia. Vamos para Londrina. Vamos jogar lá. E eu vou fazer a grande viagem com o meu carro amado. Comendo palmito, mano. Nossa, que delícia. Ah, é o pneuzão, mano. Nossa, rapaziada. Mano, acabei de pegar a câmera para gravar para vocês, que eu já estou quase chegando em Londrina. Você viu o tamanho do pneu, mano? Mano, eu peguei a câmera agora, rapaziada. Tinha um pneuzão na minha frente. Velho, se eu bato naquele pneu, era uma lascona desse tamanho. Mano, olha aí na imagem, hein, rapaziada. Como que é um pneu lascado. Mano, de caminhão. É quando o pneu do caminhão estoura e fica no meio da rua, tá ligado? Mano, tomara que ninguém sofra um acidente ou bata o carro. Principalmente uma moto. Ainda bem que o Renanzinho, ele já foi, já. Então o pneu não vai estar na frente dele. Mano, mas deu um susto, hein? Meu Deus do céu. Mas bom, rapaziada. Tirando isso, mano. A viagem está indo bem tranquila. Estou curtindo bastante o carro. Velho, esse carro aqui, ele é sensacional, mano. De verdade, ele é muito forte. Então, mano, você viaja com ele tranquilamente. E olha o que eu aprendi, mano. Eu sei que ele tinha aqui, ó, no comando dele, o piloto automático, mas eu não estava sabendo mexer. O radar reportado à frente. Muito obrigado, Waze, por me avisar que tem radar. Mano, mas eu aprendi a mexer aqui agora no piloto automático do meu carro. E, velho, assim que passar aquele radar, vou mostrar pra vocês. Porque, mano, é sensacional, mano. De verdade mesmo. Eu quero até explicar pra vocês como funciona, porque eu acho que deve ter muita gente que nem... Não sabe como funciona. Então, já vão explicar agora. Mano, se liga. Aqui, ó, eu estou em 72 km por hora, certo? Eu já codifiquei o meu carro pra andar 160 ali embaixo, tá vendo? Então, é só apertar o botãozinho pra cima, ó. E meu carro acelera sozinho, ó. Não estou acelerando. E não estou fazendo nada, tá ligado? A única coisa que eu tenho que fazer é dirigir o volante. Mas, mano, eu não estou acelerando aos dois pés, tá aqui, ó. E olha o jeito que o carro tá andando, velho. E pra mim frear o carro pra não bater atrás dos outros, é só apertar o freio. E ele já, ele já cancela o piloto automático. E tem como regular isso em todas as velocidades, rapaziada. Mano, tipo, eu vou colocar pra cima, vai ligar 160. Aí eu só vou abaixando aqui, ó. Não pega, quanta pedra. Ó, pode ver agora, rapaziada. Tá 148 ali. Tá acelerando. Aí agora é só ir abaixando, ó. Vai abaixando ali também, tá vendo? A quilometragem por hora. Se eu quiser deixar 100, ó. É só apertar aqui embaixo, meu carro vai andar 100 km por hora. Simples de acelerar, ó. Ali tá 99 agora, ó. Ele tem que frear, freia, cara. Tá 119, meu Deus do céu. Você não vai frear, não? Ó, eu acho que ele tá renuzindo. Renuzia. Devagar. Eu deixei pra fazer assim por hora. Ele tá 115. Ah, tá diminuindo. Diminuindo. Tipo, diminui mais. Diminuindo mais. Vamos fazer a curva. Vamos diminuindo. Diminuindo. Mano, ele vai deixar na velocidade que eu quero, tá ligado? Eu acho que é mais difícil pra ele desacelerar o carro do que acelerar. Ó, ele vai ficar em 99 km por hora, ó. Tá vendo, ó? Nervoso. Agora ele só vai manter, ó. Nossa, mano. Isso é o que eu queria saber do carro, mas eu não tava aprendendo. A que eu mexer, agora aprendi. Eu consigo acelerar o carro só apertando maisinho aqui, ó. Eu dirijo o carro só pelo volante. Mano, é muito nervoso essa tecnologia nova do Camaro. Eu amei de verdade. Porque, mano, na estrada é muito gostoso, mano. Você fica muito mais confortável. E com menos preocupação, tá ligado? Mano, top demais. E, véi, agora só... Mandelão. Mano, agora mega videoclipzão, mano. Basta, avançada, 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 avançada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito boa tarde, rapaziada. Já estamos no outro dia. Seguinte, mano. Ontem eu cheguei muito cansado de viagem. E, velho, hoje eu cheguei com o meu Camaro aqui em casa. E, velho, olha só essa garagem. Meu amigo, Jaguar F-Type aqui e Camaro aqui, mano. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem tá ansioso, mano, de verdade mesmo, pra ver o grande racha entre esses dois carros, mano? Comenta aí qual você acha que leva. Mano, Jaguar F-Type 2.0 Turbo ou Camaro, mano, V8. Mano, brabo, tá ligado? Esse carro aqui, só por ser V8, já é muito forte. Miguelzinho me ajudou aqui, manobrar o carro. Você falou do racha aí, dá uma briga muito boa, viu? Mano, qual você acha que leva? Eu acho que o Camaro leva. O Camaro leva? É, por ser um V8, né? Mano, eu também acho que leva, velho. Eu acho que ele deu. Rapaziada, o Camaro, mano, vocês não têm ideia. É muito forte, de verdade. Bom, rapaziada, os dois carros são tração traseira. Então, mano, de verdade, eu acho que se colocar lá pra lá desses carros, até no drift, mano. Esses carros dá conta, tá ligado? Mano, eu sou louco. Eu não vou falar pra nada dirigir um carro e dirigir o outro. Bem que eu tava pensando nessa ideia, mas não vou fazer não. Mas de verdade, mano, é um carro muito forte. É um carro que eu gostei pra caramba de dirigir na estrada. De noite, mano, os LEDs surpreendem demais. Eu o amo muito, mano. É um carro muito forte. E eu acho que esse carro aqui tem lounge contra. Então, se eu achar o lounge contra desse carro aqui, mano, o Jaguar não tem nem chance. Porque esse aqui, mano, o Jaguar, ele tem um mini lounge contra. Como assim um mini? Tipo, ele sobe até 3 mil giros e ele sai sem patinar, tá ligado? Tipo assim, ele não fica... E sai. Ele fica... Só que ele sai muito... Ele sai sem patinar. Ele ganhou da Porsche, assim. Ele ganhou da Porsche. O Jaguar ganhou da Porsche. O Jaguar ganhou da Porsche. Só que o Camaro, eu acho que tem lounge contra o poder de ser 2019. Só que se eu desligar todo o controle de tração nele e pisar, ele vai patinando muito e eu acho que o Jaguar leva. Então, mano, é uma coisa que eu fico indeciso em falar qual ganha esse racha, tá ligado? Mas, mano, então tá aqui, mano, meus dois carros do sonho. Mano, quem diria eu ter uma garagem dessa de verdade? Mano, não tem nem o que eu falar, velho. Não acredito de verdade mesmo. Porque, velho, os dois carros são muito foda. Tanto o Jaguar, mano, que eu sou apaixonado. E tanto o Camaro, que sempre foi meu sonho. Então, mano, tendo os dois aqui na garagem, eu acho que é muito gratificante pra mim, mano. De verdade mesmo. Mas então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeozão por aqui, mano. Se você quer mais vídeo, já deixe muito seu like. Um vídeo que eu quero muito gravar com o Camaro é mostrando ele pra Nath, dando uma volta com ela, mano. Quero até fazer um zerinho. Mano, de verdade, quero fazer drift com o Camaro, mano. Quero fazer tudo com ele. Até porque tá vindo uma grande viagem aí. E eu quero viajar e ter feito já tudo com esse carro aqui pra mim não ficar com vontade de ter feito, tá ligado? Então, mano, já deixa nos comentários aí qual que é o vídeo que você quer ver com o Camaro. Porque em breve... Pô, pega, Miguel! Caiu! Mano, em breve, eu e meus amigos, mano, vamos viajar. E, velho, vai ser emocionante. Eu quero contar mais sobre essa viagem pra vocês. Deixa aqui nos comentários o que você quer saber pra onde a gente vai. Estados Unidos, México, mano. O papo vai ser louco. Então é isso, rapaziada. Eu vou te dar um vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu, falou e... Tchau, tchau, tchau.